E aí, maníacos do Corrida! Tudo beleza? Eu sou o Marcelo Agari e hoje vamos falar sobre meia maratona. Quais meias maratonas vocês... Meias maratonas? Meia maratonas? Quais meias maratonas vocês já correram pelo Brasil e pelo mundo? É, eu só corri no Brasil mesmo, mas vamos falar, né? Tem uma coisa que no manhã de corrida a gente já fez bastante foi correr prova. É verdade. A gente já correu bastante prova de 5K, 10K, 15K, de distância nada a ver, 42, 21, tudo que é distância. Então eu resolvi fazer um levantamento, fui olhar lá a playlist que a gente tinha sobre provas e descobri que tem várias meias maratonas bem legais que a gente já correu, que a gente tem registro aqui no canal e que eu vou falar agora pra vocês. E aí vocês podem assistir, escolher, montar a programação pra vocês correrem aí em 2020, 2021, 22, 23, até quando é. Beleza? Então fica ligado aí nesse vídeo aí. E se você é novo aqui no canal, não esquece já de se inscrever, que já clica aí no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho aí pra receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Tem vídeo novo quase todos os dias, então você vai receber aí sempre um conteúdo muito legal falando de corrida pra você. E já aproveita aí e deixa um like aí pro YouTube achar que esse vídeo é legal aí, mesmo sem você ter assistido, tá bom? Ajuda a nós. Tão dando descarga. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Loja do Mania. Acessa lá, www.lojadomania.com.br. Dá uma força lá pra firma e você pode usar aí o nosso cupom LOJA DO MANIA e ganhar ainda 5% de desconto na compra. Tem vlog, tem boné, tem camiseta do Mania, tem muita coisa legal, boné do Face Bob. Acessa lá e ajuda a firma. Esses dias eu tava olhando a playlist do Mania de Corrida. Tem a gente tem uma playlist aí, Mania de Corrida nas provas. E tinha mais de 300 provas registradas. Tem prova pra caramba. A gente já correu vários estados e eu falei assim. É, tecnicamente a gente não é bom. Mas tem uma coisa que a gente é bom, que a gente já correu uma porrada de prova. Então a gente tem essa experiência vivida de muitas provas pelo Brasil. Então vou começar a tentar montar algumas listas, algumas ideias que de repente pode ser uma ajuda pra vocês escolherem aí provas pra correr por todo o Brasil. Escolhi então 10 meia-maratonas que o Mania de Corrida já participou, que a gente tem vídeo no canal. Depois eu vou deixar o link de todos esses vídeos lá na descrição do vídeo. Pra você assistir e ver quanto foi legal todas essas provas aí que eu vou falar. Se liga aí. Meia-maratona de São Paulo. Praticamente a primeira meia-maratona do ano. Apesar que agora tem a meia-maratona lá do Beto Carreiro, mas a meia-maratona de São Paulo. Das corridas, das meias-maratonas mais tradicionais que temos aí pelo país. Antes ela era realizada em março, mas agora ela sempre cai no comecinho ali de fevereiro. E é uma meia-maratona muito legal, bastante complicada. Tem uma altimetria bem variada e é uma prova que todo mundo considera muito técnica. Mas é uma das mais tradicionais do país. Esse ano, se eu não me engano, foi a 16ª edição. E é muito legal participar. Eu mesmo gosto bastante. Esse ano eu não consegui participar por conta da lesão que eu tive. Mas todos os anos sempre marco presença. Acho que eu já corri umas 4 vezes essa meia-maratona. Meia-maratona de Balneário Camboriú. Normalmente ela é realizada no mês de abril. Corri uma vez essa meia-maratona. Foi o ano passado. E é uma prova sensacional. É uma prova bem difícil. Ela tem, por mais que ela é realizada na beira da praia, ela possui... Tem uma parte que você passa por uma serrinha ali que chama o Morro da Rainha. E é uma baita de uma pirambeira que você vai passar na ida e na volta. Puxa, puxa. Não dá não. Pachecou. Mais uma saia. Desistir. Mas a paisagem do local compensa bastante. E a cidade também é uma cidade turística. Você pode, antes da prova, depois da prova, aproveitar. Então já aproveita, tira uns dias. Chega mais cedo. Chega ali na quinta-feira pra se aproveitar a praia. Ou fica uns dias a mais depois da prova. Você vai curtir também bastante a cidade de Camboriú, que é muito bonita. No mês de maio tem a Golden Run. Uma prova muito bem organizada. E que sempre chama muita atenção. Porque faz parte do circuito aí da ASICS. Muita gente participa dessa prova, pois tem todo um trabalho, um percurso bem bacana. Um pouco de variação de altimetria. Porque tem ali, tem viaduto. Você vai passar por viaduto. Mas boa parte do percurso é plano. Então muita gente corre essa prova e consegue fazer os seus RPs. Vale a pena participar também. E ali no mês de junho tem três meia-maratonas bem legais pra se fazer. Cada uma com características diferentes. Mas todas elas você tem que colocar aí na sua listinha de um dia ter que correr. Essas meia-maratonas. Esse ano a primeira delas vai ser a de Porto Alegre. É um percurso de 21k dentro da maratona de Porto Alegre. E é bem legal correr lá. Por quê? Porque o clima é frio. O percurso é praticamente 95% plano. E um ótimo lugar pra você baixar seu tempo. Eu mesmo tenho o meu melhor tempo. O meu RP de meia-maratona é lá em Porto Alegre. Por duas vezes. O meu melhor tempo de meia-maratona eu fiz primeiro em 2018 lá. E aí depois só fui conseguir baixar em 2019 lá também. Então é um lugar bem legal pra você sentar o pé. Tanto que até na maratona muita gente vai pra lá. Pra buscar tempo e até índice pra Boston. Outra meia-maratona ali do sul é a meia-maratona de Floripa. Que rola junto também com a maratona aqui agora. Também é a maratona de Floripa também ali no mês de junho. E o percurso tem características muito parecidas com o de Porto Alegre. Percurso plano. Um clima mais frio. Tem ali um pouquinho de elevação por conta da ponte. Você larga do continente. E aí vai pra ilha. Mas tem um visual maravilhoso. Acho que das provas que eu fui. Assim o amanhecer. Quando você tá lá na largada. Esperando pra largar. Você vê o sol nascendo. Acho que foi a prova mais bonita que eu vi o sol nascendo. A gente tem mais. Eu vou colocando aí de fundo. Vocês vão vendo aí. Muita coisa legal. E outra meia-maratona ali do meio do ano. Que acontece também em junho. É a meia-maratona da maratona do Rio de Janeiro. Agora a meia-maratona faz parte ali do desafio. Então o pessoal corre a meia-maratona no sábado e no domingo é a maratona. E correr no Rio de Janeiro sempre é muito bonito. Percurso visual é muito legal. Mesmo com calor. Apesar de ser inverno. Você pega calor. É quase impossível. Frio no Rio de Janeiro. Mas é uma meia-maratona que você tem que botar na sua listinha aí de correr um dia. Em julho, outra meia-maratona encaixada junto com uma maratona. É a meia-maratona que acontece junto com a City Marathon. Também é um percurso muito legal. Bem desafiador. Você vai passar ali pela 23 de maio. Uma subidinha do Capiroto. Mas que é um desafio bem interessante. É uma prova também muito bem organizada. E que vai passar por vários pontos turísticos de São Paulo. Pra você conhecer essa cidade de pedra selvagem. Bem legal. Em outubro tem uma meia-maratona que a gente fez uma vez. E vou te falar. Acho que foi uma das meias-maratonas mais complicadas que eu já fiz no asfalto. É uma que acontece lá na Serra do Mar. Uma meia-maratona lá na Estrada Velha de Santos. Que você larga do alto da serra. A gente desce até Cubatão e volta. Só que na subida ali você chega... Tem vários momentos que não tem como correr. Você tem que praticamente andar. Chega a ter, se eu não me engano, acho que teve uns 800 metros de ganho de elevação. O que compensa é que a prova tem um visual maravilhoso. Principalmente quando você está descendo. Você larga descendo e depois você volta subindo. Você pega um visual lindo. Da Serra, você consegue ir da cidade de Santos. Até chegar em Cubatão. Vale a pena a experiência. É uma prova também muito legal. Em outubro também tem o 21K do Circuito Atenas. Essa prova eu fiz uma vez. Os 21K. Que foi a minha primeira tentativa de fazer um sub 2. E esse vídeo aí também é bem legal. Porque eu não consegui fazer o sub 2 por 3 segundos. É um dos vídeos que mais assistidos do canal. Na época eu treinei bastante. Não tinha assessoria ainda na época. E coloquei como meta de tentar fazer meu primeiro sub 2. Uma meia maratona no 21K da Atenas. Ela é uma prova 80% plana. Porque ela passa pela ponte estalhada. Então você sobe a ponte estalhada. Você chega a subir até 3 vezes as alças de acesso da ponte estalhada. Então tem um pouquinho sim de elevação. Mas a maior parte você corre ali pela Marginal Pinheiros. Que é totalmente plana. Só com aquele cheirinho maravilhoso do Rio Pinheiros. Que é pra dar uma turbinada. E por fim em novembro tem a BSB City Half Marathon. Lá em Brasília. Eu já conheço a prova duas vezes. É uma prova bem legal. Só que você tem que ter sorte de pegar um dia mais amêndo em Brasília. Lá normalmente quando é calor é muito calor. E como o clima lá é bem seco. Isso também dificulta no rendimento. Mas o percurso é bem legal. Já te dá uma sensação que você tá muito rápido. Porque você larga numa descida. Então você senta o pé. Muita gente que eu conheço baixa seu tempo lá. Eu tentei duas vezes. Eu nunca conseguia. Eu sempre quebrava lá. Porque eu entro 14, 15. Que tem uma subidinha bem legal. Se te falarem que Brasília é plana. Não cai nessa não. Não é plana não. Tem muitas outras meia maratonas por aí. Tem a meia maratona ainda de Campinas. Tem a meia internacional do Rio. Eu fiz também meia maratona em Peruíbe, Itajaém. Tem várias cidades que tem meia maratonas por aí. Mas obviamente não dá pra colocar todos. Mas a gente dentro da nossa lista. Na nossa playlist de mania de corrida nas provas. Que eu vou deixar também aí na descrição do vídeo. Tem muita prova legal. Tem muita prova pra você dar uma olhada. E ter alguma ideia de corridas que você quer fazer fora da sua cidade. Em outros estados. Vale a pena conferir. Todas essas provas que eu citei aqui também. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição do vídeo. Se você se interessou por alguma delas. É só clicar lá no link. Pra assistir o vídeo. E aí você aproveita e deixa um comentário lá. Falando o que você achou. E se tem alguma meia maratona aí. Que eu não falei. Ou que eu não comentei. Que você acha que é legal. Deixa aí no comentário. Pra eu já anotar. Tem uma listinha de provas que eu quero fazer algum dia. Então eu já vou sempre anotando as sugestões. Que a galera vai passando. Esse ano inclusive eu vou fazer. Uma meia maratona que faz tempo que eu estou com vontade de fazer. Que é a meia maratona lá de Porto Seguro. Que é a meia maratona do Descobrimento. A organização da prova. Convidou o Mania de Corrida. Então eu e o Marcão estaremos lá. Já o point do Mania também. Vai pra lá. Primeira vez que eu vou correr na Bahia. Se você tem vontade de correr na Bahia. Tá aí ó. Fica aí a sugestão. Vamos estrear lá na Bahia junto com a gente. Na meia maratona do Descobrimento. Bora. Quem descobriu o Brasil mesmo? Pedro Alves Cabral né? Hê. Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. Hã? Hã? Então é isso aí. Encerramos aqui esse vídeo. Se você chegou agora e ainda não conhecia o Mania de Corrida. Já se inscreve aí no canal. Aproveita e acessa aí todas as redes sociais. A gente tem tudo que é redes sociais. Tá no Facebook, Instagram, Twitter. Que mais que a gente tá aí? Que mais? CQ, Oikute, Videotexto. Que era na Telesp. Tinha mais MSN. Que mais tinha gente. Tinder. Nossa, Tinder mano. Eu também tô em todas as redes sociais. Também tô lá no Tinder. É brincadeira. É só acessar lá. Marcel Agari. Você me acha lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Vamos lá interagir. Sempre tô trocando uma ideia. Então me procura lá. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí no inscreva-se. E ativa aí o sininho de quem? Do Bob. Pim, pim. Receba as notificações de vídeos novos. Então é isso aí. Deixa seu comentário. Qual são as meias maratonas aí que você já correu? Monta aí sua listinha também. E vamos correr, né? Vamos correr? Vamos correr? Vamos correr. 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 Agora trabalha. Você veio com esse trabalho, né? Ó. Trabalho. Tá ligando? Atirei tudo do lugar. Caiu tudo lá. Na gravação. Isso aí. Canto cagado. Então é isso aí. Acabou. Chega. Tchau!